Hoje é o dia livre de impostos. Muitos comerciantes vão vender produtos mais baratos, né? Porque afinal de contas o imposto significa uma boa parte do valor do produto. Será que entrou nessa ação do dia livre de imposto, hein? Camila Rodrigues vem ao vivo com a gente, eu quero saber já onde é que você tá e o que tem de barato por aí. Eu tô no açougue e tem muita coisa barata, viu Manu? Aqui a porcentagem de desconto chega a 29% em carnes nobres, carnes também de cortes frescos, muita coisa barata aqui, bem abaixo do que a gente tá acostumado a comprar. Por quê? Ele faz parte de um movimento de manifesto mesmo, justamente manifestando contra a alta carga tributária que os brasileiros pagam. Pra gente ter uma noção, mais ou menos, Manu, de janeiro até junho, até hoje, os brasileiros já pagaram mais de um trilhão de reais só em impostos. Os goianos já pagaram mais de 25 bilhões de reais, Manu, só com imposto. Então hoje é o dia sem impostos, a expectativa é de que mais de 150 estabelecimentos comerciais em todo o estado participem justamente desse movimento aí pra mostrar pro consumidor, Manu, o quanto que ele paga só de taxa tributária. Eu tô aqui com o Bruno de Paula, que é membro da CDL Jovem, que encabeçou justamente esse movimento. E vocês querem chamar a atenção mesmo desse consumidor, por quê? A alta taxa tributária faz com que ele tenha essa perda do poder de compra, né? Ou seja, ele compra menos e acaba virando uma situação em cadeia, porque esse comerciante também deixa de vender mais, né? Correto. O DLI nasceu com um ato de protesto pra que a gente conscientize a população que o imposto diminui o poder de compra dele. Então, sim, se ele podia comprar 100 com um imposto de 29% na carne, igual a gente tá vendo aqui, ele vai comprar bem menos por conta disso. Então, essa intenção dessa ação nossa é justamente criar essa conscientização, tanto do empresário quanto das pessoas. Porque a gente escuta muito falando, no Brasil tudo é muito mais caro, o empresário explora. Mas não, é porque a gente tem uma alta carga tributária que onera muito tudo que a gente vende por aqui. Agora, essa é uma ação voluntária, né? Então, assim, não são todos os estabelecimentos comerciais do estado que participam. As pessoas, elas são convidadas a participar e como é que essas pessoas também, quem tá assistindo a gente, pode ter acesso a quem tá participando? Isso, ele é uma ação, a gente divulga e quem tem interesse por livre e espontânea vontade, adere, porque não é o governo que tá deixando de cobrar imposto hoje. É o empresário que está dando desconto referente ao imposto que ele tá pagando. E quem quiser saber quais as empresas que tá participando, é só acessar www.dli.dialivideimposto.com.br que lá tem a listagem de todas as empresas goianas que estão participando. E aí, Manu, eu vi que tem vários segmentos, né? Tem segmento de gente que vende colchão, óticas, né? Diversos produtos, ou seja, são as áreas variadas. Correto, a gente tá com o shopping também que aderiu, é o shopping cerrado, então as lojas de lá estão participando. E lá também você pode conferir a moto que você tem a oportunidade de ganhar o dinheiro de compra, de comprar ela com 52% de desconto, que é referente à líquida de imposto dela. Inclusive, Manu, essa moto vai ser vendida por um sorteio, né? Porque senão não ia dar pra estar de jeito que queria. Exato, você entra no site da CDL de Goiânia e lá vai ter o banner pra você fazer a inscrição, colocar seus dados lá e amanhã, às 10 horas da manhã, vai sortear o direito de compra dessa moto, pra você poder comprar ela com desconto. Só pra gente entender, quanto que a moto vale e pra quanto que ela vale? Ela custa em torno de 13 mil reais e ela vai ficar por volta de 6 mil reais. São 52%, pouco mais de 52% de desconto. É só uma que está sendo sorteada. Agradeço a participação do Bruno de Paula aqui com a gente, pra passar a palavra já pro dono aqui desse estabelecimento, desse açougue, que fica aqui em Aparecida de Goiânia e que está participando. Os descontos aqui chegam a 29%, né, Fernando? Conta pra gente o que vocês estão ofertando aqui nesse dia livre de impostos. Bom dia pra você. Bom dia. Então, hoje a gente está ofertando aqui toda a nossa linha de cortes tradicionais frescos, tá? Cochão mole, alcatra contra filé, costela, músculo, assém. Toda a linha tradicional. Além desse corte, nós também estamos com toda a linha Vagil, aquela raça japonesa, a carne mais cara do mundo. Também com 29% de desconto. E o bife ancho da linha Reserva Boi Verde, que é um corte selecionado por nós, um corte especial, que também está com 29%. E a dica é pra chegar cedo, que olha só quanta gente tem aqui já que amanheceu na porta da loja pra garantir o seu desconto, né? E amanheceu mesmo, Manu. Inclusive, eles estão distribuindo senhas aqui, porque é muita gente procurando e aí tem limite também, não é? Eu não vou chegar aqui e vou comprar tudo, não, né? Exatamente. O limite é 10 quilos por pessoa, tá? Pra pagamento em PIX ou dinheiro. E agora, vamos ressaltar, Manu, que esse empresário que está oferecendo esse desconto, ele não está deixando de lucrar. Ele está tendo prejuízo, porque ele está arcando do próprio bolso, né? Inclusive, aqui, nessa casa de carnes, ele está dando um desconto aí de 29%, mas a alíquota que ele paga de imposto não é essa, é bem menor. Ou seja, você está começando o desconto lá no início da cadeia de produção. Então, você está tendo um pouco de prejuízo, mas vale isso justamente pra alertar a população sobre o quanto ela paga de imposto? Com toda certeza vale. A gente está abrindo mão até mesmo, não é só do lucro, mas nós estamos tendo um prejuízo por quilo vendido, mas a gente decidiu fazer isso como forma de protestar mesmo contra esses altos impostos que nós pagamos hoje. A gente está vendo aí, ó, Manu, as imagens aqui do meu amigo, que é o dinossauro. Como é que é o nome mesmo? Impostossauro. Impostossauro, Manu, que é isso aqui que a gente carrega todos os dias aqui pra pagar esses impostos. A gente está vendo aqui a quantidade de pessoas, só pra gente encerrar, a quantidade de pessoas que veio aqui pra esse açougue fazer essas compras, Manu, aproveitar esse desconto de 29%. E eu quero encerrar a minha participação mostrando aqui essa picanha Vaguio, né, que é desse gado japonês, que está custando aqui R$ 4.500,00. Mas na promoção, você vai ganhar um desconto de R$ 1.300,00. Está afim de pagar isso, Manu? Imagina, eu ia te perguntar isso, essa carne mais cara do mundo, quanto que vira. Imagina um pedaço de carne, ele saia com um desconto de R$ 3.000,00. Leva aí, tá, pra gente fazer um churrasquinho no sábado. Pode comprar pra gente, viu? Tchau, tchau.